A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora, e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Meu nome é Tatiana Paranaguá, eu sou psicóloga clínica junguiana, professora da PUC do Rio de Janeiro e diretora do Centro Junguando, que é uma clínica e escola de psicologia analítica. E vim aqui conversar com vocês a respeito da obra de Carl Gustav Jung. O nosso enfoque do dia de hoje vai ser Jung e o sagrado. Obviamente Jung, o sagrado, Deus, religião e tudo que envolve esse universo pelo qual ele é extremamente conhecido. Então eu vou começar com uma leitura da própria biografia do Jung, muito interessante. Vamos lá? Acho que todos os meus pensamentos giram em torno de Deus como os planetas em torno do Sol e são, da mesma forma, irresistivelmente atraídos por ele. Eu me sentiria como o maior dos pecadores se quisesse opor alguma resistência a essa força. 1952, já com uma idade bastante avançada, aonde ele dizia o que ele bem entendesse. Por que eu digo isso? Porque Jung tem realmente um histórico. Ele, enquanto pessoa, era uma pessoa que buscava pelo sagrado, que prezava pela religião, embora ele não tivesse uma religião. Ele não tivesse uma religião confessional, mas ele sempre prestou atenção. Por isso que eu gosto de fazer uma diferenciação, embora ele fale muito a respeito do fenômeno religioso, entre o que é o sagrado e o que é a religião, justamente para entender qual é o pensamento do Jung a respeito disso. Dos estudiosos da psicanálise, da psicologia e da psiquiatria, nós temos em Jung, dos mais respeitados, o único ou um dos únicos que leva em consideração a demanda luminosa, ou seja, essa demanda pelo sagrado, como sendo algo natural, saudável e desejável da psique humana. Por que? Ele realmente via o universo dessa forma. Por isso, não tem exagero nenhum de a gente dizer que Jung é um autor espiritualista sim. Por que? Espiritualista e não religioso. Porque ele, como eu já disse para vocês, não tinha uma confissão religiosa, mas ele considerava a religião, considerava o sagrado, considerava todos esses fenômenos como extremamente válidos, extremamente legítimos, mas ele tinha isso já com ele desde sempre. Tem uma coisa que ele sempre disse e que é muito verdade, que dá um conforto muito grande para a gente continuar trabalhando com um tanto de honestidade, que é o fato de que qualquer pessoa que se proponha a pensar a respeito da psicologia, da psique humana, sempre vai fazer isso de uma forma parcial, de acordo com as suas próprias inclinações. Óbvio, porque a psique estuda a própria psique. Então, não tem como você ter um grande distanciamento, principalmente, se você pretende estudar essa psique em profundidade. Porque, inevitavelmente, você é seu próprio laboratório e as lentes com as quais você enxerga e explica as coisas são as suas. Então, isso não é um problema, né? Isso é só admitir que é assim e a gente segue. Dito isso, quem era esse Jung, né? Bom, essa proximidade do Jung com o sagrado vem desde que ele se entende por gente, digamos assim. A gente primeiro pode recapitular e ver a família de Jung. Essa família já traz muito forte esse sentido de sagrado, de religião. E depois ele desenvolveu, ele não pegou só o que era da família, ele desenvolveu uma visão própria a respeito da abordagem desses temas. Resumindo, né? Bastante, é uma história bem longa. Por parte de pai, nós temos o avô de Jung, que ele não conheceu, né? Ele já era falecido quando Jung nasceu, chamado Carl Gustav Jung também, Carl Gustav Jung I. Ele também era médico-psiquiatra, ele era alemão e foi o primeiro da família a vir para a Suíça. E a partir daí, ele começou a desenvolver um trabalho muito interessante que justamente inaugurou a psiquiatria, né? Ou reavivou a psiquiatria da faculdade onde o próprio Jung foi estudar depois. Mas era uma pessoa extremamente interessante, ele era maçom e se interessava por vários temas, né? Que falavam a respeito de algo que era oculto. E mesmo sem tê-lo conhecido, isso chegou até Jung, né? Tinha até um boato de que ele era filho legítimo de Goethe. Enfim, Jung adorava contar essa história, dizendo, olha, dizem que eu não sei porque ele era um extremo admirador de Goethe, né? Do Fausto e assim por diante. Mas a gente tem o pai do Jung, que era o décimo terceiro filho do avô dele, do terceiro casamento. E ele era um pastor, mas ele não tinha, assim, a vivacidade do avô, né? Ele era um pastor, porque como profissão ele decidiu, se interessava pelo assunto, mas não era tão brilhante assim. E daqui a pouco a gente vai enxergar por quê, né? As pessoas podem até pensar, bom, o pai dele era pastor, então logo, era teólogo, pastor, logo, então por isso ele gostava. Não, adiantando logo para vocês, era muito pelo contrário. Por quê? Ele se dava bem com o pai, ele gostava do pai, mas os embates com o pai realmente residiam na questão do sagrado, porque ele acreditava que o pai pudesse trazer para ele os mistérios do sagrado, os mistérios de Deus, pelos quais ele sempre se interessou. Porém, o próprio pai não sabia, e foi uma decepção para ele perceber que o próprio pai não conseguiu acessar para passar para ele o que ele estava necessitando. Uma das passagens que ele cita na sua biografia é quando ele estudava com o pai, e de repente ele se deparou com a Santíssima Trindade, né? O três que é um. Aquilo desde sempre o fascinou. Ele pensou, nossa, agora aqui tem uma coisa extremamente interessante, né? Esse Deus que o três é o um. E ele ficou esperando ansiosamente o dia que o pai ia falar desse assunto. Então, quando chegou o dia, eles começavam a estudar, quando chegou nessa parte, o pai disse, bom, mas isso aqui ninguém sabe explicar, então a gente vai passar direto. E ele ficou numa decepção profunda, né? Então, quem sabe? Meu pai não sabe. É uma das buscas dele justamente falar a respeito da Trindade, tanto que ele fala muito da quaternidade, de tanto que ele pensa a respeito da Trindade. Mas a gente pode voltar a isso daqui a pouco. Continuando, outra situação pela qual ele passou foi a primeira comunhão. Na primeira comunhão, ele queria muito esse contato direto com Deus, porque sempre foi isso que ele quis, o contato direto com o sagrado. Está aí uma grande marca dentro do pensamento junguiano, o contato direto. Então, ele imaginou que o rito da primeira comunhão ia dar isso a ele. E na hora, uma criança que tem essa expectativa, vejam bem, ele já era criança e sempre teve essa expectativa, como muitas pessoas também a têm. Então, quando chegou na hora, não aconteceu nada. Era aquele vinho mais ou menos, ele sabia de onde vinha o vinho, ele sabia de onde vinha a hóstia, era uma comemoração, ele não viu nada de especial. Ele quase que se sentiu traído pelo rito. Então, ali ele se aborreceu com a igreja, porque ela não entregava o que ele estava precisando. Então, ele deixou de frequentar a igreja. O pai dele compreendia o fato dele não querer ir. E durante a vida inteira, ele não frequentou mais a igreja onde ele nasceu, a Igreja Reformada Suíça. Ele simplesmente continuou, ele se casou na igreja, muito por conta da esposa dele, a Ana Emma, e batizou os filhos, ia a casamentos, mas realmente ele não era um crente daquela religião mais, embora ele sempre tivesse o mais profundo respeito. E assim foi. A gente tem agora um outro lado também, muito interessante, a família materna do Jung. O avô dele também era teólogo, mas o teólogo é extremamente interessante, o pai da mãe. Interessante que a mãe dele também era a décima terceira filha do avô, dessa linhagem paterna. Junto com a esposa dele, a avó do Jung, uma familiaridade cotidiana entre aquilo que era a teologia da igreja, as pregações dele e a espiritualidade, porque era uma família, podemos dizer assim, extremamente sensitiva, mediúnica, e isso não era o menor problema para eles, e não entrava em conflito de forma alguma. Ele fazia sermões maravilhosos, era um pastor de alta capacidade, muito respeitado, e quando ele ia fazer, escrever os sermões, ele pedia para a esposa ou uma das filhas sentar atrás dele, que era para os maus espíritos não influenciarem o que ele tinha a dizer, porque ele tinha coisas importantes a dizer, e que talvez os maus espíritos quisessem atrapalhar. Então, elas ficavam lá para filtrar. E ele tinha uma primeira esposa que faleceu, mas ele gostava muito dela, gostava muito de conversar com ela, e depois dela ter falecido, ele ia para o escritório e conversava com a falecida. A atual esposa, a avó do Jung, sabia disso, e o que ela achava? Ela ficava com ciúme da falecida, porque estava lá dando mais atenção para ela naquele momento. Ou seja, aquilo girava de uma forma extremamente natural. Vamos lembrar que naquela época, nesse interior da Suíça, eles viviam praticamente num estado de mais conexão com a natureza do que a gente pode imaginar hoje. E uma coisa que Jung falou foi que o contato com a natureza dava uma predisposição muito maior ao acontecimento de fenômenos que eram além da razão, dessa razão material, e que qualquer pessoa que vivesse nesse mundo não duvidava desses fatos, mesmo que não soubesse explicar. Mas, eis aí um grande ponto dele. Ele olhava os fatos, ele não os negava, mas ele não era um crédulo. Essa é uma grande diferença que as pessoas que defendem o materialismo extremo criticam o Jung, porque como ele considera com relevância, ele quer falar a respeito desses assuntos, porque afinal de contas tudo é fenômeno da psique, como ele quer falar a respeito disso, logo ele é um crédulo não. Muito pelo contrário, a gente vai ver por várias posturas dele que no final das contas, muitas vezes, ele falava que aquilo ali não era exatamente um fenômeno espiritual propriamente dito, era um fenômeno psíquico. Então ele queria pesquisar, ele jamais negava aquilo que estava acontecendo, porque não cabia no escopo paradigmático que se tinha na época. Ele simplesmente ia atrás daquilo, e isso era um impulso de vida e de estudo que marcou toda a vida do Jung. Então é bom também a gente colocar aqui, é bom nós colocarmos aqui uns limites também, porque quando a gente fala do Jung, uma das grandes marcas que vem realmente é esse fato de ele considerar a espiritualidade, o sagrado, só que aí muitos enganos são feitos em nome disso, como se ele aceitasse tudo, como se ele corroborasse tudo, e tudo fosse baseado em Jung, que não coubesse dentro de um materialismo, logo Jung assinava embaixo, ou assinaria embaixo. E depois que ele... Quando ele era vivo, isso já acontecia, depois que ele morreu, então, nossa, era um tal. Então, fazer com que isso tenha um lugar cabível. Eu não tenho aqui a intenção, ele também não tinha, de querer fazer, principalmente depois que ele estava mais velho, de querer fazer ninguém acreditar em nada, é só uma exposição para quem tiver interesse em querer escutar e saber como ele lidava com esses assuntos, com um pouco mais de fidedignidade. Mas sempre lembrando que a Tatiana falando de Jung não é o próprio Jung falando. A gente sempre vai ter um intermediário falando a respeito disso, mas eu estou querendo aqui justamente passar o que ele tem colocado nas obras e com o máximo possível de proximidade das palavras que ele trouxe, a gente tendo bibliografia e etc., tá? Para poder fazer a coisa ficar mais certa para quem está assistindo. É muito importante esclarecer o que Jung quer dizer com Deus, com o sagrado, o que ele diz a respeito das religiões, ocidental, oriental, porque hoje em dia a gente vem assistindo um aumento de interesse muito grande pela obra de Jung. O que significa que provavelmente as pessoas que buscam a psicologia analítica buscam por conta dessa base que não nega esse tipo de fenômeno, essa experiência dentro de um estudo sério da psique. Realmente essa demanda vem aumentando muito, o que faz com que seja extremamente coerente certos esclarecimentos que às vezes as pessoas não sabem. Por que o que está acontecendo hoje em dia? Muitas pessoas estão citando Jung para corroborar com suas ideias, com suas crenças, mas as próprias pessoas que citam muitas vezes não têm um conhecimento mais profundo do que realmente ele disse a respeito daquilo. Então as pessoas acham que estão conhecendo o que Jung disse por terceira mão. Então esse esclarecimento vem em boa hora e ele é extremamente necessário por conta disso. Mas dito isso, é muito bom saber que as pessoas estão tendo interesse em estudar Jung porque significa que as coisas que ele trouxe há algum tempo já eram coisas que já faziam sentido, era um prenúncio de uma demanda que começou a se apresentar e hoje em dia ela está se apresentando de uma forma cada vez mais intensa por pessoas que provavelmente, como ele falou, têm a mesma psicologia que ele. Por quê? Porque a minha intenção e a dele também, principalmente quando ele estava mais velho, não era convencer as pessoas do que ele acreditava ou não, mas simplesmente de conversar a respeito, de esclarecer e de ter uma troca com as pessoas que, como ele mesmo dizia, tinham a mesma psicologia que ele. O que significa? Tem a mesma demanda, tem os mesmos interesses, os mesmos questionamentos. Então, ele dizia, a minha psicologia é para as pessoas que têm uma psicologia similar à minha. Pronto, quem não tem, não vai sintonizar. Então, de fato, as pessoas que querem aprender são pessoas que têm essa demanda também. Quem não tem, não precisa. Procura outro autor que corrobore melhor com as suas ideias. Então, aqui é um esclarecimento, principalmente, para aquelas pessoas que já têm algum interesse e precisam aprender mais a respeito da psicologia analítica dentro desses assuntos que se tornaram até um pouco polêmicos. Então, dito isso, a gente vai continuar. Uma coisa importante da gente entender a respeito do Jung é que a questão de Deus, da religião e do sagrado perpassa por absolutamente toda a vida e toda a obra do autor. É uma verdade. Qualquer obra que você pegue do Jung, você vai encontrar esses temas tratados em profundidade. Por quê? Porque eram os grandes temas de interesse da vida dele e eles estavam extremamente relacionados com a psique humana. Porque, inclusive, ele corroborava com a ideia de que existe um instinto religioso, como dizia Otto também, que existe esse impulso natural de busca pelo sagrado, que isso faz parte, é arquetípico, faz parte da psique. Ele via isso nele, ele via isso em muitas pessoas e, inclusive, dizia que o afastamento do sagrado era a grande causa do maior número de neuroses que nós encontramos nos dias de hoje. As pessoas perderam o caminho para dentro delas mesmas. Mas, com isso, ele não estava falando que a pessoa precisava procurar uma confissão específica, mas que ela precisava encontrar o próprio caminho dela do sagrado, que, obviamente, vai incluir a busca de dentro e a busca de fora também. Quem é essa pessoa que já trazia isso desde criança? Qual era o principal pensamento de Jung? Toda a obra e toda a vida do Jung foi pautada por, basicamente, duas perguntas, se você prestar atenção. Uma é a básica, que eu e você, com certeza, já fizemos algumas vezes. É quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma grande pergunta a ser feita. Inclusive, a pessoa que nunca se fez essa pergunta... Bom, como assim nunca se fez essa pergunta? Eu estou aqui? Eu estou vivo? Eu não questiono quem sou eu? Às vezes questiono, mas faz questão de não pensar, porque é uma questão muito profunda. Sabe que aquilo vai demandar um mistério muito grande, que talvez eu não consiga lidar com ele, então eu deixo num canto. Ele não deixou num canto. A gente sabe muito bem o tanto que essa pergunta leva a gente para um lugar de uma investigação outra e que exige uma transformação interna e uma busca incessante de uma vida inteira. Mas é a grande pergunta. Outra. Que também as pessoas fogem dela. Por que existe o mal e o bem? Você nunca se perguntou? Claro que sim. Talvez tenha feito a mesma coisa com quem eu sou. Ah, isso é uma pergunta que ninguém vai saber responder. E se ninguém sabe responder, logo eu não procuro uma resposta, porque quanto mais eu posso chegar perto de entender alguma coisa dessas perguntas extremamente fundamentais da vida do ser humano, se eu vou chegar pelo menos perto de algo, eu já cresço enquanto minha consciência, mesmo sabendo que eu não vou ter a resposta inteira. Não, não vai. Porque a gênese desse tipo de mistério é justamente... É um mistério. Eu não vou abarcá-lo todo. Mas eu posso chegar perto, eu posso expandir essa minha consciência. Então, esse é o verdadeiro caminho. Um caminho de um processo de individuação, que foi o que Jung trouxe como caminho de vida, também da análise. Então, desde pequeno que ele olhou para isso, desde criança que ele olhou para isso, ele percebia, né? Por que existe o bem e o mal. E, voltando à história da vivência dele com a igreja, uma coisa que ele não compreendia era como que se dizia que Deus era somente bom. se, obviamente, se percebia que tinha o mal. Então, as pessoas faziam uma dicotomia, mas se Deus é o Todo-Poderoso, por que tem o mal? Esse tipo de pergunta, né? Quando a pessoa, ela começa a pensar por que existe o mal, ela chega nesse segundo passo. Bom, mas espera aí. Que Deus é esse? E muitos simplesmente resolvem dizendo, então, logo, Deus não existe. Tudo vira uma obra do acaso, que também é uma crença, né? O acaso também é uma doutrina. Então, ótimo. Só que ele não, ele foi além. Para ele, Deus era um fato. Ele dizia, né? Deus era um fato muito real, uma experiência muito real para mim. Só que o Deus de Jung não é um Deus sentado na cadeira dizendo, eu estou vendo, eu vou fazer isso, punir você, etc. Não é isso. Deus, para ele, é uma grande força. Então, quando ele fala Deus, é porque é a palavra a ser utilizada para que as pessoas entendam essa força maior. Mas, jamais, esse Deus que é professado de determinada forma em várias religiões. Para ele, é impossível você dizer qual é a forma de Deus e a gente vai voltar a isso. Então, para ele, esse todo tinha que incluir de alguma forma o mal. Então, o grande mistério era saber como é que o mal e o bem faziam uma unidade nessa nossa experiência. e ele chegou a uma conclusão que Deus, na verdade, ou essa força, na verdade, é o um. Mas, na nossa experiência humana, que é uma experiência parcial, a experiência de vida humana, física, ela é parcial. Não tem jeito, né? Ela é polarizada. E nós vivemos incessantemente na busca de equilibrar essas polaridades. Mas é justamente o desequilíbrio da polaridade que dá o movimento. Então, o nosso movimento é uma busca incessante de equilíbrio para poder chegar no um. E ele reconhecia isso. Mas, daí, a dizer como é esse um, ele nunca disse, porque ele disse que ele não tinha como saber. Ele só tinha como ter essa compreensão pela experiência, pela observação que ele tinha dos fatos dele, dos pacientes, dos grandes estudos profundos que ele fez. É um grande estudioso, com uma leitura, assim, admirável. Poucas pessoas conseguem absorver tanta coisa numa vida e ainda concatenar num pensamento como ele trouxe para nós. Então, para ele, justamente, essa dualidade era uma janela pela qual a gente podia chegar e ir mais além, ao invés de dizer olha, só assim mesmo e pronto. Para ele, nunca era pronto. Para ele, nunca é o mistério e pronto. É o mistério, mas eu vou querer saber alguma coisa a mais desses mistérios. Então, essas duas perguntas básicas moveram o Jung. Para as grandes coisas que ele trouxe para nós, as grandes construções dele que foram a psique, a compreensão da psique. Então, aí, a gente tem o quem eu sou e a compreensão do sagrado que é isso que engloba a psique. A minha, a sua, de todo mundo, né? E muito antes dele se tornar adulto, ele já teve uma experiência que justamente trouxe para ele um esclarecimento ainda criança a respeito dessa questão. Na aula seguinte, nós vamos falar a respeito dessa vivência de Jung. Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais para você assistir onde, quando e como quiser. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo.